Eu vou repetir sempre, por antipático que seja, não é nem que pareça, que seja, o Corinthians está dando um passo muito maior do que as suas pernas permitem. Isto vai ser cobrado adiante. Vai ser cobrado adiante. E o Corinthians está fazendo parte de um grupo, querendo formar a tal Libra, a Liga Brasileira de Futebol, absolutamente numa posição equivocada de quem não olha para o resto, para os demais participantes do que deva ser uma liga. Os grandões querem ficar com a parte do leão. Com a parte do leão, os grandões não formarão uma Liga Brasileira de Futebol. Ou distribui com mais justiça, como se faz na Premier League, ou não saia a Liga. Porque os que não são grandões são maioria. E tem a lei do mandante. Então, é bom recuar ao zarf e olhar para o todo. Em vez de socializar a miséria, distribuir riqueza. E é assim que tem que ser feito. Esta é a maneira de olhar para esta Libra. Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, os clubes mais populares, têm torcidas suficientes para compensar aquilo que, eventualmente, no primeiro momento, eles percam, dividindo melhor o bolo. Não pode ficar com essa de achar que vão comer o bolo e não vão entregar uma parte desse bolo, porque essa refeição não existe.